Viva o melhor dos dois mundos com a Rita Ferro Rodrigues. Comece pelo Dubai, onde o luxo se encontra com a tradição e desertos misteriosos com uma cultura vibrante. E perca-se na Tailândia, onde praias de sonho se mesclam com templos antigos e a natureza com história e tradição. Viva o melhor dos dois mundos e crie memórias inesquecíveis com a Best Travel. Best Travel, uma marca 5 estrelas, ao seu lado, em todo o lado.